O refrão é bem fácil, é só mandar assim. Oba, oba, Maria, Maria, oba, oba, Maria, Maria, oba, oba, Maria, Maria, oba, Maria, Maria, Amém. Opa, opa. Maria, Maria. Opa, opa. Maria, Maria. Amado, gala, quando chega, o moço é que a muda, o maratona é a felicidade. A muda, Casadeiro. A muda,む o tempo a minha, o amor da meia foi que o que eu ia ser a muda? A muda? A muda? A muda? Vão ser o que eu ia? A muda? Em sua vida. Em sua vida? O que você vai fazer aqui? Opa, opa Maria, Maria Opa, opa Maria, Maria Opa, opa Maria Opa, opa Maria, Maria Opa, opa Maria, Maria